Iniciar jogo chat, este jogo eu não vi muita coisa sobre ele Eu não vi muita coisa sobre este jogo Se não existe vida fora da terra Então o universo é um grande desperdício de espaço Carl Sagan Grande Carlos Tinha que ser um Carlos né Acho que é sobre extraterrestres bro Sobre encontrar Extraterrestres O jogo pareceu-me muito fixe Olha aí os gráficos e o caralho Deixa-me só F para lanterna Uau adianta-te muito Mas parece-me ser fixe Pareceu-me ser assim E é gratis mano, portanto Não corro ristes esse camado Cosmo Entrar no Cosmo chato, vou entrar no Cosmo Dumbback, obrigado pelos 17 Não sei se agradeci, PGM também Obrigado pelos 6 É isto Não tem nada aqui Nada Espera, não me digas que nós vamos Nós temos Nós temos Um telescópio Sentar Ai Notícias Não há nenhuma notícia Frequência Transmissão Não há nada a dizer Ativar a música Ai Esta merda Estou sozinho Num palácio De pedra Estou Estamos encarregados de transmitir música E notícias para o povo da cidade Há uma rádio Há uma rádio Caralho Este equipamento Fazendo Fazendo Ai Isto é verdade Mas fazer Tem manual de transmissão Ok Temos aqui manual de transmissão Qualquer forma Estarei Boa noite Ai caralho Assustei Não me digas que eu vou ter que ir olhando Miscos sintonizados Em Cosmo Rádio Para tudo o que você precisa Vamos aproveitar a noite Eu já não pus Eu não pus a música Chato Onde é que eu ponho a música para tocar Ai é aqui neste botão Ok Tem aqui um botão que eu não vi Ali Ah eu acho que vai aparecer merdas atrás de mim Chato Não estou a gostar nada disto Man Isto está muito fodido chato Eu aposto Eu aposto Ui I'm all alone Uma notícias Preciso sintonizar o rádio Como é que eu sintonizo o rádio Este dispositivo tem que ter três botões Obtenho o conteúdo do sinal Mantenho os olhos abertos para luzes de alerta Para distrair o conteúdo de um sinal Você precisa sintonizar a estação Ajustar os valores e observar o nível de ruído Calibrador de antena Calibrador de antena A velocidade com que você recebe o conteúdo sinal depende muito do alinhamento das antenas As antenas têm que estar posicionadas corretamente Geralmente 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 Então espera Temos que vir para aqui Temos que vir para aqui Foi? Ah? Era isto? Era isto? Ah? Era isto? Ah 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 Tem que ser assim A luz tem que acender, né? Ah 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 Não Ah Ah Carol Ah Ah Calibrei Vai ver mimos Tens razão Martim Vou cagar neste jogo que acabei de iniciar e estou a jogá-lo Para ir ver mimos agora Acho que sim mano Olha, pro que mano, boa sugestão O que é que eu faço agora man? Ah, pera Um Dois Três Foda-se Estão Estão caralho Quatro Cinco Seis Foda-se, está fácil Sete Mano, não consigo perceber Oi, estou a ver Não vou olhar para trás Oi, era ali Era aqui, era isso que eu tinha que fazer Ai que eu tenho tanto medo, chato Toma, oito Nove Dez Vou chegar aos 69 Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis Já está Já está Oi, está ali uma antena Espera, espera, espera Calibra a antena É tipo Five Nights at Freddy's, acho eu Muito parecido Caralho Será que eu posso olhar pela janela Alguma antena para calibrar aqui Não Oh, linda Eu também estou a jogar o jogo ao mesmo tempo que tu Eu não sei Vinte 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 Vinti-um Vinte 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 e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Ah, há notícias, espera Temos notícias, temos notícias Espera, espera Vou tirar o disco e vou pôr outro som Vou pôr outro som, pera Boa noite, senhoras e senhores A Cidade Central Não, pera Certo, pronto Fez esta notícia Mano Ah, é sim Pera Pera, é sim I'm all alone Agora vamos pôr este aqui Somos responsáveis pela rádio Enquanto isso, toma 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 Antenas As antenas estão bem Olha, dá para meter aqui a ar a minha cabeça Era fixe Pronto Vão noticiazinhas Ai, não, não, não Ai, não, não Ai, não, não Ai, não Ai, não Ai, não Tô a ouvir merdas aqui Ai, pera Também Tens merdas aqui assim Boa noite, senhoras e senhores Aqui é a Helen Central Outras notícias e mais recentes de todo o mundo Certo Oi? Certo Hoje não é exceção Já que as notícias que temos para vocês parecem estar avalando o nosso mundo É verdade Astrónomos que se depararam com um planeta novo e peculiar Atesada Nova O que acrescenta ao mistério É sobre o nada Oi, tem um olho Astrónomos que se depararam com um planeta novo e que se depararam com um planeta novo E ainda há muito mais a se deparar Aham Então, estarei atento para mais notícias sobre este desenvolvimento de profundidade Muito fixe Agora que te calaste Pega lá Como é que está a antena? Está tudo fixe Ai, caralho Foda-se Como assustes 54 55 56 57 58 59 Chato, faltam 10, mano Foi um número incrível 60 61 60 A antena, está bem? Está E aquela Também está Ah, pronto Ai, caralho Olá, gostaria de pedir uma música, se possível Ou se eu teria One Hour With You Seria absolutamente perfeito para esta noite Estou com dificuldade para dormir e essa música sempre me ajuda a relaxar Ah, com certeza, One Hour With You está a caminho Obrigado pela ótima sugestão Muito obrigada Espero que agora eu consiga finalmente descansar Tchau 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 One Hour With You Portanto, tu vens para aqui Onde é que está o One Hour With You está aqui Puma, anda cá Leva lá o seu disco Pega lá Esta é dedicada à senhora que me ligou que não consegue adormecer A liberar a antena A atmosfera do jogo está a fazer uma cena fixe, chato Estou a sentir com medo Não muito, mas com um medinho Pronto, chato Vamos a chegar ao nosso número incrível Onde é que está a ser? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Espera, era aqui, era aqui. Foda-se! 68... Aaaaaaah, 69 caralho! Sintonizar o rádio. Espera, eu acho que era para baixo. Espera, mais para... Isso, ah, noticias! Temos noticias! Temos noticias, já, temos noticias! Antena está fixe? Já está tudo fixe? Cagamos no nosso... Cagamos no nosso... Cagamos no nosso score. Dicências. O que é? É isso, já, já... Cagamos no nosso score. Acabou! O que é que é a rara? Ui, o que é que aconteceu? Oh shit! Uh oh! Não vou ler farinha, não, não, não. Por agora estou a jogar. Há uma quantidade significativa de luz que flicca, acompanhada por um som lento. É bem desentendente. Além disso, a raça desta luz parece que... Ai não, por favor, que não seja tipo um médico para analisar o meu cu, mano. Espere, há algo que está acontecendo. O que é que? O que é que está a pregujar? Oh, caralho! Morreu. Já tudo morreu. Ele morreu, man. Não, man. Não, não, não. Não, não. Nem pensar. Nem pensar. Um pouco caralho, man. Um pouco caralho. Para acordar? Ora... Ah, bem. Isso foi certamente um relatório incomum. Ah, ah, ah. Deve estar tudo bem. Não se preocupem. Se precisarem, eu tenho abrigo para vocês aqui, nas minhas calças. De qualquer forma, fiquem ligados. Enquanto tentamos reunir mais informações sobre esse evento estranho e seu impacto na área central. Mic encerrando. Drops da mic. Cresciiii. Gostei. Pronto. Está-se bem. As antenas estão fixe. Ah, estão fixe do caralho. Espera aí que eu tenho... Ah, lá vem o homem de antena. Olha aqui o homem de antena. Calibrando-se a antena. Ah. Ah. Agora sim. Se fosse que tenho bem da medo, mano. Por que é que não há... Não há... Não há luz aqui em cima, mano? Estamos em mil e... Oitocentos e cinquenta. Espera. Isto não... Está aceso. É mais para baixo. Calma. A música parou. Calma. Temos que calibrar, chat. Temos que calibrar. Está. Ok. Sintoniza. Deve ser mais para cima. Ali. Passamos. Aqui. Aqui para trás. Mais para a frente. Um bocadinho mais. Mais. Ai. Ai. Ok. Caguei na música. Vamos por aqui... Constanipelopliples. Bora. E agora, caros espectadores, temos aqui o Constanipelens. Antena? Não. Ai. Tenho tanto medo, mano. Que eu não consigo inspirar, bro. Eu não consigo inspirar, man. Ai. Está tudo a morrer. Está tudo a morrer. Está tudo a morrer. Está tudo a morrer. Há relatos de indivíduos sendo dominados por uma força inexplicável. Desligam comportamentos que... Criaturas. Ai. Ela está atrás de mim, mano. Ela está atrás de mim, mano. Eu não quero saber dessas criaturas, mano. Foram umas grotescas que... Ai. É um caos total lá fora. Um caos. Olha, morreu. Mano. Cidadãos, defendam-se. Nós desimploramos a todos que permaneçam em casa por ter as suas formas. Tem um gerador que está do lado de fora. Apá, claro que está do lado de fora a puta do gerador. Né, mano? Claro que está da foda-se. Eu vou para a direita, mano. Deve estar aqui. Oh, não. Deve ser para a esquerda, mano. Ó, pá. Foda-se, mano. Ai. Aqui, né? Ai. Liga. Ai. Já está. Pá. Já ligamos. Oh, mano. Nem deu o susto. Lagou o jogo, bro. O jogo lagou-me. Oh, mano. Foda-se. Oh. O jogo lagou. O jogo lagou, man. O susto nem deu bem, man. Oh, outra vez. Estou? Mike? Graças a Deus, você ainda está vivo. Sou eu. O William. Algo muito estranho está acontecendo. Não consigo entender. Parece grave. Preciso transmitir duas informações cruciais. Em primeiro lugar, há um bunker do outro lado da rua escondido no coração da floresta. Saia da estação, atravessa a rua e vira à direita. Você encontrará um caminho que se abre entre as árvores. Siga e encontrará o bunker. Ok. Saio. Vou em frente. Passo a estrada. Vira à direita. Chato. Não se esqueçam. Segundo assunto. Tem o poder de salvar inúmeras vidas. Estou detectando múltiplos sinais de rádio. Precisamente quatro. Direcionados à estação. Oh, foda-se. Essas informações podem salvar vidas. Então, eu te imploro. Transmita essas mensagens finais para os moradores da cidade. Mas faça isso rapidamente. Seu gerador está ficando... Aaaaai, estou fudido. Você deve chegar ao bunker antes que ele se esgote. Completamente. Vou morrer. Estou depositando minha confiança em... Pff, não devias. Estás fudido. É super louco. Espera... Synchronize. Synchronize a... Calma. Para baixo? É ali, é ali. É aqui. É aqui. É aqui. Anda. A athletic advertes de você fa a heavy bill. Não pode não me usar essa backside? Eu já estão me기를 ouvindo assessoros exatamente disso. Mentira returns a momento que vamos lá! Oh. Ai, foda-se, foi logo no primeiro dia de trabalho, man. Ai, ok. Um já está? Notícias. Uma notícia. Esta é uma transmissão de emergência do governo. Repetindo. Transmissão. Uma ameaça de invento de extinção foi detetada. Mantenham a calma. Vão ser extintos. Mas mantenham a calma. Não interajam com indivíduos ou entidades indivíduas. Não interajam com indivíduos ou entidades indivíduas. Não abram as suas portas. As pessoas que vocês consideravam a família podem agora enfrentar. Foram... Infetados. Não olhem para o céu e não façam nenhum sonho. Precisamos transmitir declarações de bancas de emergência. Ok. Por favor escutem atentamente e dirijam-se para o bunker mais próximo. Esta mensagem se repetirá. Mantenham-se condizinho que deixem os recórios das suas almas. Que chato. Que chato. Estou fudido. Estou fudido, men. Estou muito fudido. Ai! Estou a sentar uma coisa atrás de mim Estou a sentar uma coisa atrás de mim, chato Ai, ai 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 Anda, caralho Anda, notícias Ai Ai 4 minutos, foda-se Ok, chato, isto tem que ser muito rápido Eu tenho que encontrar isto muito, muito rápido Porque esta merda vai num estante Depois, quando sair é, para a frente Passo a rua, vira à direita E deixo para o caminho, entro no bunker Ok Padrinho, obrigado pela raid, mano Ai, pera, 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 mano Bunker, alfa, localizado Isto é cagativo, mano Está bem Outra vez Calma Calma Anda É ali Ok Tu é para a frente Não, é para trás É a terceira, é a terceira notícia, chato Bora, notícias Bora, 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 bora Terceira, terceira Tem que ir à antena, tem que ir à antena Pera, antena, 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 antena Calibra a antena Eu ia para o bunker já, cagava nos outros, mano Mas tem que ser um cidadão exemplar, mano Tem que ser um cidadão exemplar Tem que ir às notícias rápido Não, é para o bunker já, cagava nos outros Não, é para o bunker já, cagava nos outros E aí Ai, porquê? Ai Ele olhou para mim, mano Ok Ai, caralho Ok, frequência Bora, está ali Aqui, aqui, aqui 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 Para a frente, 100% Não era, era para trás Foda-se, tenho 3 minutos 3, 3, 3 Está ali Bora, notícias Antena, duas antenas Isto é stressante, chato Isto também não é stressante, caralho Vai haver outro susto da carinha de merda, queres ver? Carinha de pizza Vai estar a sorrir para mim Há mais? Há mais uma aqui Bora, calibre Que ansiedade Certo, certo, certo Mais um, boa Por favor, dirigiam-se imediatamente Bora, mais um É que eu não consigo Não consigo sincronizar, chato Mas já posso ir Já posso ir Ah, e agora é que devo Deixa eu ver Não Já posso ir embora? Eu acho Acho que sim, né Já não posso fazer mais nada Tenho que ir embora Já, vou para o bunker, mano Desejem-me sorte, chato Ai, ok, tenho que atravessar a estrada Ai Minha lanterna Não está a funcionar Opa, claro que não, né Coincidência Atravessei a estrada E agora vira à direita, né Está ali a carinha, bro Eu estou a ver aqui a carinha, mano Será que tenho que olhar para ela? Estou seguindo o caminho 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 Safei-me? Já estás como safei? O que é isso? Você fez-me? Faz alguma coisa? Oh não! O que é isso? Todo o seu esforço valeu a pena, mas ele entrou no bancar à mesma, filha da puta. Então as pessoas foram para o bancar e eles podiam matar. Todo o seu esforço valeu a pena. Meses e anos se passaram, eles estão lentamente desaparecendo apesar de todas as focações tomadas. Nosso céu nunca mais será o mesmo. Aquele olho no meio das estrelas estará sempre nos observando. Garantindo. Estamos deixando neste mar de incertezas. No meio do cosmo final do herói, um de três. Eu não quero saber do outro final. Não quero saber do outro final. Como é que eu saio daqui?